Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Olá você amiga internauta da Criativa Online Nós estamos aqui na nossa redação E recebemos, temos o prazer de receber O prefeito de São Miguel das Matas, José Renato Corvelo E também a secretária municipal de educação Virginia Quadros Para falar de temas relacionados à educação Mas principalmente falar da aprovação do projeto da APLB Que foi aprovado na última sexta-feira no colégio CFB Virginia, seja bem-vinda mais uma vez Não sei se é a primeira vez agora na redação Mas é bom estar sempre falando de educação Um tema tão importante para a sociedade E para São Miguel das Matas não é diferente Olá, boa tarde a todos os internautas da Criativa Online É um prazer estar aqui, acho que acredito sim pela primeira vez Já deu algumas entrevistas, mas não aqui no estúdio Muito feliz com essa aprovação Na verdade Foi a categoria Aceitou a proposta Que nós da administração Fizemos E acho que é um ganho Para a categoria Uma lei lá de 2016 E que agora a gente, com fé em Deus Vai sair do papel Dentro das possibilidades da administração A gente teve um carinho enorme com a categoria Para estar dialogando Desde quando assumi no ano passado, em setembro Tentei fazer essa ponte com a administração e a APLB E que bom, graças a Deus A Renato aí muito disposta Estudamos várias vezes a proposta Para ver os impactos Lançamos uma proposta E sentei com a categoria E eles fizeram uma contra-proposta Trouxe de novo para o nosso prefeito E a administração a gente sentou novamente Teve todo um estudo Foi tudo muito bem detalhado Organizado, feito com compromisso E a gente precisava, né Acho que os professores A gente devia isso Os professores A Renato sempre deixou claro Que tinham muito boa vontade De estar resolvendo isso Não resolvemos antes Porque realmente a questão financeira Como estava no plano Realmente estava inviável Não acompanhei a primeira discussão De quando foi aprovado Então tive que me debruçar Estudar um pouquinho Ainda estou estudando, né Porque muitas coisas novas E eu fiquei feliz Muito feliz Minha categoria ter aceitado Realmente, gente, assim De acordo com como está lá Era inviável Então, assim Eles acham que perdeu alguma coisa Mas não perdeu Na verdade, hoje a gente começa ganhando Sexta-feira, né Com aprovação Isso é um marco, assim Para todos Eu sou professora Que também sou da categoria E estou muito feliz Realizada Agora a gente só vai levar para a Câmara Com todos os ajustes E assim que aprovar A gente já começa o pagamento Que foi o nosso acordo E eu espero que não demore muito Estou torcendo E dizer, né A todos Principalmente o pessoal Que trabalha comigo Da educação Estou sempre disposta Eles sabem disso A Prefeitura E a Secretaria Está sempre aberta Para atendê-los Zé Prefeito aqui de São Miguel Do lado também Obrigado, Virgínia O tema é bem demorado De se falar Porque tem vários ganhos Para os professores É bom ter uma professora Que sabe da realidade De cada professor Sabe a importância De se aprovar um plano Como esse, né Virgínia acabou Aprovando Trazendo o plano Juntamente com a administração Juntamente com o prefeito Muito bom Fala um pouco desses ganhos Para os professores De São Miguel das Matas Bom, primeiro Já começando a dizer Que ter Uma secretária Do Guilat De Virgínia Já é um privilégio E demonstração Disso Foi seu empenho E aqui Teço Minhas Diz assim Meus agradecimentos Junto com toda Sua turma Mas naturalmente Encabeçada por elas Costumo dizer Que ninguém faz nada Sozinho Eu digo Como digo sempre Somos uma equipe De equipes Mas naturalmente Há sempre Alguém que esteja À frente Este plano Srs. internautas Todos que nos ouvem Acho que é uma demonstração Clara De que os tempos Mudam De que as coisas melhoram Eu acho que as discussões Que travamos Demonstrou maturidade Tanto por Parte da PLB Quanto da Administração Foram Muitos meses Há já visto que isso está Desde 2016 Aliás Chamar atenção aqui Meus caros professores Lembrem-se Já lá em 2016 Me recordo bem Quando nos convidaram Para falar do plano E eu dizia que aquele plano Como estava Era insustentável Era inviável Então Fui eleito Chamei a categoria Para conversar Tá Já desde 2016 Esse plano estava Na justiça Mas realmente Bastante sensível É uma administração Muito sensível Com a situação Dos professores Então fomos estudando As melhores formas Que fosse bom Para ambas as partes E então Chegamos a um Acordo E podemos dizer Com toda certeza Que a capacidade De diálogo Isso que eu digo A maturidade De entender Que todos os lados Têm suas limitações Então considerando isso E considerando fundamentalmente Que o plano é de fato Um plano sustentável Isso nos dá A tranquilidade A certeza De que fizemos A coisa certa E os professores Através da PLB Aqui em texto Digo aqui Com todo o respeito Soube Fazer com Com a maturidade Repito De que é necessário Nas negociações Isso é sinal De tempos modernos Espero que nossa Administração caminhe assim Sabendo que o professor É sempre Nossa prioridade Os professores E todos os funcionários Da educação É bom que se diga Inclusive Que este plano Não contempla Apenas os professores Mas todos os Servidores Da educação Então todos os servidores Então aqui Concluímos Para nós chamamos assim Dessa culminância bacana Como o Virgínio disse Estava muito feliz Eu também muito feliz Por ter Chegado A A este acordo E que diga-se De passagem Sem traumas Não é Fizemos muitas reuniões Muitas discussões Algumas Um pouco Umas acaloradas Outras menos Mas sempre com o mesmo respeito Que todos os professores Merecem E acima de tudo Com muito respeito Ao dinheiro público Que no final das contas A gente tem que prestar Contas para a sociedade E isso nós fazemos As categorias Então não tenho dúvidas Que nesse particular A Câmara sempre foi sensível E será mais uma vez E será votado neste momento Então levamos eles de um pressão Votar e nós sancionarmos Assim espero O tanto quanto breve possível Está aí portanto Uma conquista importante Para a população De São Miguel das Matas Sobretudo para Os profissionais De educação Em outros momentos Nós falaremos Sobre as ações Da Secretaria de Educação E também Claro De todas as ações Da Prefeitura Municipal Com o prefeito Eu sou Renato Covelli Com o Virgínia Sobre a Educação Obrigado mais uma vez E deixar os agradecimentos O que você quiser Trazer de palavras finais Para a nossa entrevista Virgínia Seja bem-vinda mais uma vez Obrigada Eu que agradeço A Criativa Online Por estar sempre presente Principalmente nas ações Da educação Agradecer ao nosso prefeito Zé Renato Que também é um parceiro Assim Não só o prefeito Mas hoje um amigo Um companheiro E assim Muito disposto Eu sempre Onde eu vou elogio A questão da autonomia Que ele nos dá Aos secretários E eu falo aqui Inclusive Especificamente Da educação a mim As ideias que levam E que surgiram E ele está sempre disposto A atender Ouve Discute Tira as dúvidas Mas sempre Se é por bem Para a educação E ele fala não Então Sempre deixa a gente bem A vontade A trabalhar Quero agradecer também A minha equipe Interna da educação Assim como os diretores Coordenadores E aí eu faço Elevo aí Os professores Os serviços gerais E todos da escola Os motoristas Eu acho que hoje Realmente eu tenho Uma equipe Conheço todos Sei o que cada um faz E só quero parabenizar Porque se a educação Está melhorando É por eles Eu estou aqui Acompanhando Sendo a gestora Maior no momento Da educação Mas se eles Não estivessem fazendo Bem feito Lá na ponta Não estaria saindo Não estaria brilhando A educação Então eu só tenho A agradecer a eles A minha equipe E eu estou aqui Sempre parceira Está aí Portanto Agora os agradecimentos Do prefeito José Renato Covelo Que também Claro Em parceria com a educação Contribuiu Para que Essa proposta Fosse aprovada Pela APLB Sindicato Pois é Dizer mais uma vez Muito feliz Mas muito feliz Principalmente E eu vou retomar aqui Para dizer Que lá atrás Inclusive antes de ser eleito Eu tive a coragem De dizer às pessoas lá Que não era sustentável Felizmente Através do diálogo Chegamos aqui A contento E eu vejo que as pessoas Ficam felizes Tanto que Eu não estava presente Mas as informações Que eu tenho Lá foi por aclamação Unanimidade Então Isto é demonstração De maturidade De que o governo Tem capacidade De dialogar Com os professores Com a classe Todos os professores E servidores E da outra parte Também para conosco Desculpem Para mim Isto é sinal de evolução Porque ficou bom Para ambos Então é isto Isto que eu acho Que é um marco Para a administração E para os professores Então Por fim Eu só tenho naturalmente Que agradecer A todos Todos indistintamente Inclusive a imprensa Que teve lá Nos momentos Para comunicar As pessoas Minhas secretárias Meus diretores As pessoas Que de alguma forma Mobilizaram As categorias Não é O próprio A própria PLB Que teve a sensibilidade De fazer E fazer de forma Respeitosa Fazer como Realmente Manda o figurino Então Nesse balanço Geral Fiquei muito feliz Da forma honrosa Respeitosa Inteligente E sábia Com que foi conduzido O processo Então Obrigado a todos Parabéns aí Professores Parabéns servidores Vocês agora Tem um plano E este plano Para mim Zé Renato É uma honra Ter podido oferecer Para vocês Muito obrigado E dizer que assim A sociedade avança Com toda certeza Quisera eu Quisera eu gestor Ou todos os gestores Outros Terem Outros momentos Que possam realmente Negociar de fato Com todas as categorias Com dialogar Com toda a sociedade Porque assim com certeza De novo digo A gente avança Boa tarde Um abraço a todos Um abraço a todos os internautas Música